Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário também. Bom, gravei o pós-jogo lá no Avanti Palestra e no começo do vídeo eu falei sobre uma situação que é bastante favorável ao Palmeiras nesse início de campeonato. Se a gente olhar os jogos que o Palmeiras fez até o momento, tirando o clássico, nenhum dos jogos foram assim tão complicados, né? A gente enfrentou o Cuiabá, a gente enfrentou o Vasco, a gente enfrentou o Corinthians em casa e agora a gente enfrentou o Goiás, né? O clássico foi o jogo mais difícil, sem dúvida. Ah, o Vasco fora também, complicado, né? Muitos times vão perder ponto lá, mas em relação a outros times que acho que são um pouco mais encardidos, a gente ainda não chegou, a gente ainda não enfrentou. Só que, cara, o Campeonato Brasileiro, ele não é sobre se você vence os seus candidatos, os seus concorrentes direto ao título ou não, isso é um plus. Mas se você for competente, somar pontos e muito regular durante toda a trajetória, você consegue administrar grandes jogos. Foi mais ou menos o que o Palmeiras fez na temporada passada. E aí, cara, o que eu queria trazer para esse vídeo é uma análise sobre o seguinte, a arrancada dos times que são considerados favoritos ao título foi muito ruim, com exceção a do Palmeiras. Quando a gente olha para esse G4, ele é muito aleatório. Você tem um Botafogo como líder, você tem um Cruzeiro em terceiro lugar, você tem um Fortaleza em quarto, você tem um São Paulo em quinto. Eu acho que até aqui a quinta posição, acho que o único time que você projetaria de fato é o Palmeiras. E o Fortaleza, eu acredito que brigue sim por G6. Eu acho que o Fortaleza hoje briga na parte de cima. Não acredito que briga para título, mas ali no G6 pode ser com São Paulo ou não sei, cara. Precisa ver mais aí em relação ao trabalho do Dorival, para a gente ter certeza. Mas não tem time para isso, vai ser uma surpresa se brigar nessa parte de cima. Mas quando a gente pensa num campeonato brasileiro, sempre que se analisa o início de campeonato, se coloca Palmeiras, se coloca Flamengo, se coloca Atlético Mineiro. Alguns até falaram do Corinthians. E olha onde esses times estão agora. O Internacional brigou ano passado, mas esse ano o Internacional não vem bem. Vem de resultados bem ruins, de performances bem abaixo. Então você vê o Palmeiras com 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate. E você olha para esses times aqui, o Palmeiras já está a 7 pontos do Flamengo, a 6 do Atlético. Aqui se pegar entre Fluminense, estamos 3. E quando você olha para a sequência do campeonato do Palmeiras, olha só. Nós temos dois jogos em casa contra o Grêmio, que também acho que ainda não embalou, se é que vai embalar. E a gente também tem o Bragantino, que dentre todas as versões do Bragantino, desde que subiu a Série A, acredito que essa seja a mais fraca. Está aqui apenas com 5 pontos. E quando a gente olha para os nossos rivais, o Flamengo enfrenta o Goiás dentro de casa. Se não vencer, é um tropeço feio. O Cuiabá recebe o Atlético Mineiro. Olha, não coloco minha mão no fogo aqui. E nem o segundo jogo. O Galo recebe o Inter e o Flamengo sai para jogar contra o Bahia. E o Palmeiras pega Grêmio e Red Bull. Então o que eu quero dizer aqui é que em relação aos times que pintavam como favoritos, o Palmeiras abre uma vantagem muito grande. Não estou dizendo que Atlético e Flamengo já são cartas fora do baralho, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o Palmeiras já vem desgarrando desses times. E aí eu pergunto, esses times ainda vão embalar? Acredito que até consigam embalar sim. Mas quem são de fato os outros rivais? Acho até que o Flamengo tem mais possibilidade de embalar do que o Atlético Mineiro. Mas quem são os outros rivais? Quem são os outros times que vão compor esse G4 aqui no fim do campeonato? O Fluminense é um deles? Eu acho que o Fluminense joga muita bola. Mas talvez o Fluminense surpreenda mais nas Copas do que num campeonato tão longo quanto o Campeonato Brasileiro. É uma análise muito inicial. O Grêmio vai brigar lá em cima? O Internacional vai brigar lá em cima? O Atlético Paranaense vai de fato brigar lá em cima? Então esse campeonato surge com algumas dúvidas, com times rendendo abaixo do esperado e com o Palmeiras com uma projeção muito interessante. Não estou dizendo que vai ser campeão, não estou dizendo nada disso. Cara, como eu falei no começo do vídeo, a gente ainda não enfrentou times muito fortes da parte, não da parte de cima, porque eles não estão na parte de cima, mas times mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Jogos que são mais difíceis, mas a gente já tem uma somatória de pontos muito boa em relação aos outros e tem dois jogos em casa. E a gente sabe da força do Palmeiras. A última derrota do Palmeiras dentro do Allianz, bicho, foi em julho de 2022, se eu não estiver enganado, contra o Atlético Paranaense. Depois a gente não perdeu mais no Allianz. E a gente vai pegar um Grêmio e um Bragantino que estão meia boca. Olha a chance que o Palmeiras já tem de meter marcha nesse campeonato e desgarrando em relação aos outros times e, cara, vai brigando lá na frente, vai subindo, vai se mantendo ali no topo. E os outros que acompanhem. Eu, sinceramente, não acredito que o Botafogo, por exemplo, é um time que vai estar lá em cima, nem o Cruzeiro. Enfim, só para a gente começar a projetar esse começo de brasileiro, porque o ano passado foi meio que assim também, né? Os times derraparam, derraparam, derraparam. Quando o Palmeiras, de fato, engatou, foi até o final. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, valeu.